Salve, salve rapaziada, então Agatha, o Felipe e o Rete estão focadão na academia, hein? O Rete todo dia tá lá treinando no ar livre, ali na orla E a Agatha também tá ali, sempre com ele, ali, treinando firme, focadão na dieta Que tá incentivando até a mulher do Oruan a focar nos treinos E o Orochi tava de rolé e do nada o Rete brotou lá com a mulher dele Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês pra gravizão Aí, conta de gigante, hein? Esquece Cara, eu tava pensando aqui hoje, como nós, meninas, mulheres, somos bravas Tipo, eu tava assistindo o conteúdo das meninas, né? Que eu sigo, que eu adoro E cada uma me inspira a uma coisa Aí eu fiquei aí pensando, caraca, muito maneiro, né? Como é que pode a gente inspirar e motivar pessoas a certas coisas, né? Só com conteúdo E aí, tipo, uma me inspira a sempre estar treinando, me alimentando bem Outra me incentiva a sempre ser uma boa pessoa Outra me inspira a estar sempre bem vestida também Com o negócio de roupa Cara, eu acho muito maneiro Aí eu fiquei imaginando, tipo, cara É muito engraçado como cada uma tem um jeito, né? Tipo, todas nós assim na internet, cada uma tem um jeito Mas cada uma passa alguma coisa Pras pessoas Sabe? Eu não sei o que eu passo, né? Porque eu sou meio... Meio aleatória Mas tudo bem Quem me incentiva... Mano, quem eu amo ver os stories, conteúdo, tudo, mano Que eu olho pra ela e eu penso Eu tenho que treinar Eu tenho que me alimentar bem Eu fico babando nas receitas dela, cara E a Agatha Mano Eu comento e falo Cara, amiga, esses negócios estão com cara tão boa Cara, ela me incentiva Sério Ela me incentiva a treinar De verdade Ela me incentiva a ser uma grande gostosa Cara, isso é tão gostoso Sério Chega a ser até emocionante pra mim Porque só eu sei o quanto eu pedi a Deus Pra eu me dedicar completamente a isso A ter uma vida saudável Fitness A estudar educação física Inclusive eu já vou me formar Daqui a um ano Falta só um aninho pra eu me formar E se é a personal de vocês E é muito gostoso incentivar tantas meninas Assim, a se cuidar Porque isso é tão benéfico pra gente Traz uma autoestima Uma autoconfiança Tu vai aprender a ter disciplina Não só nisso Mas em todos os aspectos da tua vida Sério O quanto isso mudou minha vida E o quanto eu quero que mude a vida de vocês também Sério É muito emocionante Eu bem à vontade aqui na academia Conversando com vocês Uma coisa que pouca gente sabe sobre mim É que a minha nota do Enem Só deu pra passar pra três coisas Educação física Ciências biológicas e agronomia Eu odiei Deus me perdeu de falar isso Mas eu realmente odiei Eu falava que eu não quero isso aqui Eu quero enfermagem E aí meu pai falou Tu vai ter que fazer isso aí Porque eu não vou pagar faculdade nenhuma E aí eu Tá, vou escolher educação física Mas mano, eu era muito sedentária Tipo assim Odiava a educação física Eu nem fazia na escola Aí eu tava aqui tentando achar Fotos do meu primeiro período de faculdade Eu quase não encontro fotos minhas De corpo todo Porque eu tinha uma autoestima muito baixa Tipo assim Eu me achava feia Vivia me comparando com as outras pessoas Mas não fazia nada pra mudar isso Eu lembro de falar que eu Nunca entraria numa Numa academia Que eu odiava Sabe? Aquela coisa que tu odeia Porque tu não faz Tudo que tu odeia Tu tem que ver Por que que tu odeia? Pensa E era isso Tipo eu tinha muita vergonha Do meu corpo Podia ir pra academia E E foi isso Eu caí de paraquedas De uma faculdade Que eu odiava Mas isso Tomou um significado gigante Na minha vida Mudou a minha vida Se eu sou a mulher Que eu sou hoje É por conta Da minha vivência Claro, né? E da Da educação física Da musculação A musculação me fortaleceu Sabe? Me ajudou a ser uma mulher Mais disciplinada Ter metas Muda muita coisa Na tua cabecinha Então Eu nunca esqueço Das pessoas que me inspiraram Que estavam ali No meu início E eu não vejo a hora De trabalhar com isso E inspirar outras mulheres A lembrar Do valor delas E Porra É isso que eu quero Pra minha vida Em breve Eu vou ser a personal de vocês E eu me emociono Porque eu amo isso É meu sim Sei que é difícil Eu sei Ah, nós ser foda E eles não ser assim Eu taquei Protetor solar Mas não tem jeito Tá, é doida Não tem jeito Porque a pele tá ardida Mesmo eu cheio De protetor solar Juro E aí Se você tá procurando Alguém Que segue uma dieta Super restrita E que não erra E que, sabe Que é muito regrado Atleta Esse perfil aqui Não vai ser Porque eu sou real Eu sempre falei aqui Que eu amo comer Eu treino Forte pra comer O que eu quero Porque não adianta Você beber Três litros de água Por dia Treinar sete vezes Na semana Ser super focado E se você come Uma coisa fora da dieta Você sente culpa Isso não é ser saudável Desculpa Eu sou super saudável Porque eu amo comer E eu treino pesado Pra comer o que eu quiser Entendeu E ser feliz E é isso A gente tá aqui Errando e acertando Mas tá com shape Como? Top E a mulher do PZ Que mostrou Como é que fica O pescoço dele aí Depois dele usar Aquele cordãozão lá Que é quase uma casa Vou deixar o vídeo aí Pra vocês pegarem a visão Cara Olha a marca Deixa eu ir do outro lado Quando vocês me perguntam Como que ele Consegue andar com isso Vai ser forte mesmo Consegui é osso Mas a vaidade Tá aí Mas eu vou cita Arrancando a carne Mas tem que manter Olha Como que tá Isso já virou repertório do show Aonde eu vou Todo mundo faz pra me cantar essa E todo lugar que ela tá comigo Eu tenho que cantar Porque eu amo com essa garota Já que tá filmando Quem sabe vem Quem sabe vem Qual será a sensação Que ela tem de se olhar no espelho E ver quem é a mais grata A sensação que ela tem de se olhar no espelho E ver quem é a mais grata Que desde novinha É se olhar diferente Até que o tempo dado Ela é o que Ela é o que? Um menino Abusado Sai da boca Norte Com a cara fechada Quem tá presente Canta pra ela Canta pra ela Ai meu Deus Ai meu Deus, me dá santa paciência, vou precisar de coragem Ai meu Deus, e ela de cante, reparei no gente Que me cabelo carciado, que me dera ser o cara Que me dera ser a beck é, falando rei de party game Topa do pé no chão, quem tá feliz velho, quem tá feliz velho Estampado na cara, é volta de um menor que já sofreu Fala na minha frente, me diz que o culpado faz decisão Machucou meu coração, vou me revoltar com as puta Mas não diz que eu não te avisei, era só um menino querendo comer Essas puta que eu nunca comeia, me diz que tu não sabia No fundo, no fundo, você queria E agora, tô quis o mundo, eu te dei Mas o mundo, garota, fatura, foi só que você ate Mas a sua soda tem consequência Fiquei rique, não vejo a incércia Se eu falar pra você que eu tô feliz, te vendo, curtindo a balada da vida Comentindo, tenho hoje um guardado no peito que eu nunca demonstro E é isso rapaziada, o vídeo de hoje foi sobre isso Deixa o seu like, comentário, pra ajudar no engajamento aí Pro YouTube recomendar pra mais pessoas E tamo junto, quem quiser divulgação O meu tá na descrição e aquele pique E aí E aí E aí E aí